Olá pessoal do BFS2, como é que vocês estão? De buenas! Estamos aqui de novo, estou aqui para estar anunciando a vocês sobre o assunto do BFS2, né? Então galera, o negócio é o seguinte, a gameplay que está passando aqui é do BFS normal Então vou estar falando para vocês sobre o assunto do BFS2, se vai estar saindo ainda ou não Ou se foi já deixado de lado ou não Vocês sabem que eu falo diretamente com o criador desse game, que é o Rafael Reis, né? Então, ontem mesmo eu conversei com ele um bom tempo sobre o assunto do BFS2 É galera, tem coisa boa pela frente aí, né? Mas antes disso, deixa o likezão, se inscreve no canal, compartilha para os amigos sobre o assunto do BFS2 Vocês acham que foi abandonado o game ou não? Fala aí para mim Vai, comenta, comenta, comenta à vontade aí Então, meu mano, o negócio é o seguinte Falei com ele assim, falei, hein Rafael? Desculpa o incômodo, né? Vim aqui te incomodar aqui para estar pedindo novamente sobre o BFS2 Que nós estava falando sobre o assunto, ia estar lançando aí para nós, né? E tal Daí ele falou, não, de boa, Xandão, vou te explicar Aí, ele explicou tudinho Ele explicou que o game não está abandonado É... ele está trabalhando no BFS2 ainda Mas não está anunciando nada Quando chegar o game vai estar meio que pronto, galera, tá? Então, ele está trabalhando no BFS2, sim Ele falou para mim que tem coisas lá dentro, lá, que já está muito top, bem completão Então, galera, é... a notícia boa para vocês É que o game, sim ou sim, se Deus quiser Vai estar saindo para nós aí, estar jogando, tá? Então, o game não está abandonado Ele está trabalhando, mas em off Ou porque ele está trabalhando com outros games Vocês sabem que tem que estar investindo devagarzinho O BFS2 tem que investir dinheiro em cima, galera Por mais que ele é um cara que entende Mas ele trabalha e tem uma equipe para estar também trabalhando junto E isso tem que estar pagando para estar trabalhando É a equipe, né? Tem que pagar a equipe Daí, eles estão trabalhando no que agora, galera? Em outros games que a empresa foi lá e pegou para estar finalizando Mas ele mesmo sozinho está trabalhando no BFS2 Para estar trazendo aí para nós Então, o game não está abandonado Ele, sim ou sim, se Deus quiser Vai estar saindo, não vou falar quando Mas o game está bem top, bem completo Ele falou para mim que está trabalhando na parte dos animais Já está completo a parte dos animais quase Ele falou que está muito lindo, muito top Então, vocês podem ficar sossegados, galera Que o BFS2 vai fazer história E agora também tem outros games aí, né? Que vai ser lançado agora, tem o 25 Então, é melhor ele dar uma esperada aí Porque vai ser o 25 A galera muitas vezes vão meio que deixar de lado o jogo mobile Para querer estar acompanhando os games que vai ser lançado agora O 25, né? Então, ele vai esperar sair os lançamentos, tudo aí Também temos o Farming Sim Brasil aí Que vai estar chegando um novo mapa Vamos deixar aí o Rafael Que é o nosso grande amigo do Farming Sim Brasil também Vai estar trazendo um novo mapa aí Vamos estar deixando assim Cada um tem sua chance, né, velho? Agora vamos se pôr o Rafael Que é lá do Farming Sim Brasil Vai estar trazendo o game dele, o novo mapa E daí vai misturar aquelas coisas, né? E sendo que somos todos amigos Então, vamos respeitar o trabalho de cada um Vamos deixar ele trazer o game dele primeiro Aí, depois, vem aí o BFS2 aqui Para nós estar jogando, tá? Então, cada um tem a sua vez Como nós somos brasileiros Nós entendemos que, sim Tem uma pessoa boa que está trabalhando do outro lado, né? Que nem o Farming... No caso, o Farming Simulator 25 Aquele lá não Porque lá é tudo do estrangeiro lá Os caras americanos Nós não se importamos tanto Mas acontece que O pessoal lá do Farming Simulator 25 Tem história Tem um público grande que gosta do game deles, né? Então, tem pessoas aí que Mesmo não jogando Vão estar querendo aí estar Nas lives, assistindo gameplays e tal E vão deixar meio de lado E não vão querer ver as novidades Que o BFS2 vai estar trazendo Então, vamos dar uma acalmada O game, sim ou sim Vai estar saindo Para todo mundo jogar Pode ficar ciente que vai sair É um game completão Vocês sabem que O BFS2 Vai ter a opção de você estar arrendando terra Vai ter a patrola Para você estar abrindo A tua própria estrada Você vai desmatar Vai abrir campo onde você querer Vai É... Alugar trator Vai... Você é totalmente livre lá dentro E ainda por cima vai ter É... Suporte a mod Como vai ser suporte a mod? Se você é uma pessoa que cria mod Cria do zero Você vai fazer o mod E vai colocar dentro Do programinha Que é onde é disponível Para você estar baixando Lá pro BFS2 Entendeu? É a mesma coisa que uma Play Store Você cria o teu mod E carrega dentro da Play Store Mas não É um programa à parte, né? E ontem mesmo também Eu estava falando para o Rafael Falei, Rafael Para estar tirando um dinheirinho até legal Aqui no game Para ele estar investindo O multiplayer para nós Porque É... O multiplayer tem que estar pagando Aí por mês, né? Então Falei para ele Coloca uma roleta dentro do game Né? Uma roletinha lá Que você assiste uma propaganda E gira a roleta Se você tem uma sorte grande Você ganha aí Mil real Dois mil real Mas claro Do jogo, né? Do game Para você estar tendo dinheiro Ou você ganha um trator Uma coletadeira Um tratorzinho legal Um caminhãozinho lá dentro Uma roleta Que você tem a sorte grande E está conseguindo alguma coisa E aí Compensação Você assista A propaganda Para estar ganhando uma chance Para você girar a roleta E nisso Gera um pouquinho de dinheiro Receita Para ele estar Ganhando dinheiro Para investir no No multiplayer Que tem que estar pagando por mês, né? Então Vai ser top demais Mods vai ter de montão, né? Todo mundo vai fazer Vai colocar os mods lá Você vai simplesmente Abaixar de graça E colocar dentro do jogo Que é simples Só abaixa E coloca dentro do jogo Então, galera Não tenho o que reclamar O game Ele é muito top Muito top Mas então É isso daí, galera Muito obrigadão Por vocês terem assistido Esta gameplay Obrigado pelo seu like E pela sua inscrição Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Tamo junto E pede o que vocês querem saber E pede o que vocês querem saber ?